Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar que E no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Contigo Contigo vai seguir Contigo vai seguir O meu coração Dentro do meu coração Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai sempre estar Aqui Aqui Para sempre Aqui Meu amor Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Diga 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 Entra Diga Diga